Tudo bem? Eu sou Arthur Bergo, asa da Seleção Brasileira de Rugby. Nossa, com certeza a maior honra que eu já tive na minha vida, é o que eu mais gosto de fazer, é o lugar que eu mais gosto de estar e me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Acho que para mim é uma honra imensa e quero fazer isso enquanto eu conseguir, é o que eu quero levar para mim. Que momento? Com certeza, acho que o que eu sinto nesse jogo é uma oportunidade de você se testar, se testar contra os melhores jogadores do mundo, ter oportunidade de pisar em campo e enfrentar esses caras, não é todo dia, não é qualquer hora, é um momento para guardar na memória e para evoluir, uma oportunidade grande de evolução. É, tenho assistido muitos vídeos, tenho visto os racas e, pô, primeiro eu fiz o intercâmbio na Nova Zelândia e cheguei a ver um pouco dessa parte de racas escolares, a galera aí, então tendo um pouquinho, acho demais e ver de perto ali contra você no calor do jogo ali, eles querendo te estabilizar emocionalmente pré-jogo, é demais e estarei lá assistindo de olho aberto o hack inteiro, vamos acompanhar isso aí, vai ser bem legal. Nossa, momento do Hino Nacional é um momento que pega muito no meu coração, pega muito na cabeça ali, é um momento que a gente fica muito, acho que nervoso de... Não o nervoso da pressão, aquele nervoso de você se sentir muito bem, de você estar fazendo alguma coisa, sentir, acho que o sentido do que você faz, né? Você ver que você está representando o seu país no esporte que você ama, é uma coisa indescritível. Eu, pessoalmente, muitas vezes eu não canto o Hino, eu fico cantando na cabeça e fico tentando não me desconcentrar emocionalmente na hora do jogo, mas é um momento que é sagrado pra mim, é uma delícia. E galera, não esquece de assinar o canal, dar um like e tamo aí, Alma Rugby carregando dentro do peito aí, valeu!